Música É, pode bater palma galera, pode bater palma Banda Motores, estúdio show livre Estúdio lotado 15 mil pessoas na nossa plateia Nossa, você viu quanta gente? Você viu o nosso fã clube aí Maravilhoso, que acompanha a gente Nossos amores Eles vão sempre onde vocês vão Graças a Deus, né? Tem alguém que vai onde a gente vai Que bom, né? Vai no banheiro, tem 15 pessoas na banheira No banheiro não dá No banheiro eles ainda não tem o livre acesso Eles não tem livre acesso ainda Vamos apresentar a banda Para a rapaziada que está aqui em casa E não conhece, olha lá Ivan, a batera já está até de pé Já prontíssimo, como sempre Gustavo X na guitarra Olha lá, Mr. Ricardão Chamou o Gustavo X Mr. Rodrigo no baixo E tem uma pessoa a mais aí, Thalita É o nosso Kurt É o Kurt? É loiro de olho azul sem tatuagem, canhoto É, eu vi que é canhoto Ficou até legal as duas guitarras abertas e tal Então, é o Thomas Ele está agora na banda com a gente Para dar um apoio Porque a gente gravou o EP novo E a gente estava sentindo falta de uma guita a mais Como eu ainda não fiz as aulas direitinho Ah, então é melhor chamar o Kurt, né? Bem melhor, né? Vai tocar mil vezes melhor Espera aí, que o Ivan quer falar alguma coisa Melhor do que, Ivan? É melhor chamar do que deixar a Thalita É, passar vergonha Acho que eles falaram assim Simpaticamente Super elogiado Eu toco mal pra caramba É, pois é Mas eu ainda vou aprender Aí vocês vão ver Vocês estão lançando um EP, é isso? Então, a gente vai lançar um EP em abril Final de abril, início de maio Isso é certeza mesmo E a gente gravou Foi finalzinho do ano passado A gente está lançando agora E a gente está trabalhando uma música Que a gente vai tocar hoje aqui também E esse EP Por que o EP em não disco cheio? Estratégia? Ou não tinha música? Ou não precisa mais de disco cheio hoje em dia? Ah, a gente quer sentir um pouco Porque a banda mudou um pouco Eu acho que a gente amadureceu um pouco Ah, eu vi O Rodrigo está ficando velho, né? O cara tem essa cara de 12 anos A uns 12 anos, né? Hoje ele tem uns 35 Não, é que realmente É o rock, graças a Deus Você sabe muito bem, né? Porque o senhor também, né? Diga-se de passagem Olha que beleza essa feita Bonitinho Sabe o que eu conheci o Rodrigo? Ele era desse tamanzinho, assim É verdade É verdade De quiquinho Ele fala Me dá um chute Ai, moleque, na bunda Aprende aí, caralho A tocar essa porra Era meu vizinho Que horrível Eu nunca imaginei que um vizinho meu Fosse tocar baixo Toca bem Pouca sua, cara Pouca sua, tá vendo? Sério? Fiquei lá Fui escutar Inocente E aí, o que que deu? Que bom, né? Olha a dona Lomate Mãe do Rodrigo Ó, me desculpe Mas é mentira dele Não é culpa minha Mas e aí? Mas é isso A gente vai testar um pouco Ver como que o pessoal Reage a esse EP E a gente já tá Com as outras músicas Prontas já Já, já, já Ó, quero ouvir depois É, na verdade Tem também um pouquinho De estratégia Tem um pouquinho de tudo, né? Tá legal Composições que a gente quer ver Se agora com esses shows Vem coisa nova também A gente tem muita música Mas tem muita música Que já foram feitas Há anos atrás É, o X compunha antigamente O X compunha sozinho E aí agora Eu tô compondo Rodrigo, Ivan Nossa, deve ter melhorado muito Olha, eu não toco guitarra Mas em composição Até que eu fui bem É, brincadeiras à parte Desculpa as brincadeiras Aí Vou chamar a Nath Que aliás Vocês estão com um modelito Muito parecido, né? Olha só Que chique Tudo bom, Nath? A gente combinou, né? A gente combinou Vamos de dourada Porque a gente vale ouro A gente vai fazer uma duplinha sertaneja Com certeza Olha o comentário do Ivan aqui As abelhinhas do rock'n'roll Uh, pra você Bom, gente Bem-vindos, então O Estúdio Show Livre Valeu, obrigada Muito legal ter vocês aí E galera Além da banda Motores A gente ainda vai ter aqui Várias coisas interessantes Nosso editor Rodrigo Carneiro Vai falar sobre A HQ Watchmen A gente vai ter o quadro Desafio para a Banda Que é aquele quadro Que sempre dá o que falar Vocês já sabem disso E eu vou ficar aqui Repassando as perguntas Que vocês enviarem Para a banda responder ao vivo Então ajudem o Clemente A fazer essa entrevista E mandem questões aí Para a banda E já temos Algumas questões aqui Para a banda A Carol Pergunta Talita Você acabou de falar Que está começando a compor As suas letras São autobiográficas Como que é o seu processo De composição Então depende As vezes eu Falo do meu sentimento mesmo Do que eu estou sentindo Carol Para você, Carol As vezes eu coloco O meu sentimento As vezes eu crio uma historinha Fico pensando em pessoas Tem uma música Que a gente fez Eu e o Rodrigo Que a música é mais dele Do que minha A gente contou Uma coisa nossa Um sentimento nosso Era uma resposta Que a gente queria dar Para algumas pessoas Mas nem sempre Eu vou em mim Eu vou nos outros Também Eu acho que é legal Assim Você observar E nem sempre Falo de amor E sentimentos As vezes é legal Falar de acontecimentos Em geral É isso, Carol Beijo Que chique, hein? Responde E uma outra pergunta Que o pessoal Sempre costuma mandar É perguntando Sobre a agenda Da banda Todo mundo sempre pergunta Quando a banda Vem para Curitiba Quando a banda Vem para o Rio Onde eles podem Viver a sua agenda? Então a gente está Com o MySpace Novo MySpace.com Bava Motores Lá fica a agenda Enquanto o nosso site Está em construção E a gente vai fazer Um show de lançamento Então até o lançamento Ainda não tem show Porque a gente vai fazer O primeiro show Que provavelmente Vai acontecer em abril E depois a gente sai Então na verdade Oficialmente Este é o primeiro show Caramba Exclusivo no show livre Quem está aqui Está vendo É o primeirão mesmo Que bacana E plateia cheia Casa lotada Então vamos de música Então, Nath? Posso só mandar mais uma? Vai sim Vamos embora O Alan Farc pergunta Há quanto tempo Tem a banda Motores? Há quanto tempo de vida? Cara, a gente está fazendo Nove anos de banda agora Nove anos de banda? Nove anos de banda Que legal Caramba, passou rápido aí Passa rápido Mas é uma bela estrada Acho que serviu para a gente aprender A gente fez muito show Para caramba Que acho que o principal O principal aprendizado De uma banda é show Gravar é sensacional Adoro ficar internado no estúdio Mas show é Onde você põe para fora Onde você tem contato Com o público Onde você testa As músicas de verdade E é onde Você vê se a banda Realmente Se a banda funciona Funciona E graças a Deus A gente tem uma resposta De público sensacional Público Tudo mundo uniformizado Lindo Galera Galera que está sempre nos shows Isso é o que nos faz felizes E acreditar na banda mesmo É a galera que sente a nossa música Então vamos lá Copiando o Faustão Quem sabe faz ao vivo Então vamos de música Com motores no estúdio Show Lindo Obrigado 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 Obrigado